Gente, o quinto Congresso Científico Internacional de Estética já começou e lá atrás, ó, tá rolando a abertura. E a abertura hoje está inspirada na Itália. Nossa querida Ana Cláudia Petchevici, nossa coordenadora científica, se inspirou numa tarde na Toscana para fazer essa linda abertura de hoje. Então, ó, fiquem aí que vocês vão conferir tudo o que vai acontecer hoje e amanhã no nosso quinto Congresso Científico Internacional de Estética. É só acompanhar a gente aqui na TV Negócio Estético, vocês vão ficar atualizados de tudo, tá bom? Todo mundo. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho